R$20,00 é isso mesmo, você entra na Play Store, baixa o app do PagSeguro ou então pelo site, cria uma conta, assim que você criar sua conta e utilizar, automaticamente você já irá receber o seu bônus de R$20,00 e o bom é que você ganha R$20,00 e eu ganho R$10,00, entendeu? As maquininhas que eles têm, tem a grande média, pequena, com Wi-Fi e sem Wi-Fi, se você precisar de uma delas e se você adquirir, você ganha mais R$10,00 de bônus, tá bom? As regras são, você tem que criar sua conta e utilizar para desbloquear o bônus, tá bom? Então você vai entrar lá e criar sua conta ou você vai pôr recarga do seu lar, se você quiser receber o seu auxílio emergencial através do app do PagSeguro, você recebe também, é muito rápido e fácil. Então é assim, se eu estou divulgando que é algo que eu uso, eu uso há muito tempo, eu tenho a empresa de isenção estofada e nela nós utilizamos o PagSeguro para a gente receber. Você pode receber via link, QR Code, entendeu? Cartão de crédito também, você criar sua conta, você pode pedir o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, tá bom? Então é isso aí, você cria sua conta, utiliza, automaticamente vai ganhar R$20,00, beleza? É nóis, tamo junto.